Oi, gente, eu sou a Heloísa Melino. Como a Lúcia falou, eu sou uma das organizadoras da Marcha das Vadias aqui do Rio de Janeiro. Eu também faço parte da ala feminista da Marcha da Maconha, também daqui do Rio de Janeiro. E eu sou feminista independente, eu não sou filiada a nenhum partido. E faço algumas construções autônomas também, dentro e fora das universidades. Eu sou pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ. Sou formada em Direito, fiz graduação e fiz o mestrado na Faculdade de Direito da UFRJ, a FND. O meu mestrado foi sobre direito, linguagem e potencial de emancipação dos movimentos sociais. Falando justamente de processos de luta, que são os processos de luta que a gente vê hoje em dia. E aí eu foquei em prostituição e movimentos de pessoas trans. Eu sou também advogada, mas ser advogada não é a minha principal ocupação. Eu sou advogo... Eu até brinco de vez em quando que eu sou advogo para travesti, prostituta, bicha afeminada, sapatão masculinizada, mulher vítima de violência, ativistas em momentos de resistência. E, geralmente, eu advogo de forma dativa. Sou também militante do movimento LGBT, sou sapatão. Acho importante a gente marcar as identidades. E eu faço sempre essa atuação enquanto ativista e acadêmica em todos os espaços que eu frequento. É difícil a gente dissociar as nossas identidades. Então, dentro da universidade, eu tento levar a experiência que eu ganho nos movimentos sociais. A Faculdade de Direito é uma academia extremamente tradicional, conservadora, coxinha. E a gente não aprende direito na Faculdade de Direito. A gente aprende técnicas processuais, a gente aprende processo. E chega um momento na Faculdade de Direito que, geralmente, os estudantes e as estudantes que são um pouco mais avessos àquilo que já está dado pensam que é ferro, estou no oitavo período, passei quatro anos nessa faculdade, e agora quero largar tudo, quero ir para a filosofia, para a sociologia, quero conseguir falar de outros assuntos. E eu cheguei nesse momento também e tive a sorte de ter uma orientadora, que é a Vanessa Batista, que é a coordenadora do Ladi, que falou que calma, vai devagar, existe a teoria crítica dos direitos humanos. As teorias críticas dos direitos humanos trabalham o direito construído a partir das ruas, a partir das reivindicações dos movimentos sociais. Como a Lúcia e a Jaqueline falaram, quando a gente pensa em movimentos sociais, em conquistas, em legislação, essas conquistas todas, essa legislação, ela veio toda por processos de lutas. A própria Constituição, como a Jaqueline estava falando, ela foi consultada, ela estava nos movimentos feministas, teve reuniões entre movimentos feministas que estavam na rua para falar sobre aquilo. Mas a teoria tradicional de direitos humanos fala dos direitos humanos como que estivessem vindo do nascimento. Nasceu, tem direitos. Nasceu, todo mundo é igual. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que uma mulher negra, favelada, que mora na Vila Kennedy, ela não nasce com os mesmos direitos que um homem branco, filho do Ike Batista. Então, essas ficções jurídicas que são sustentadas pelas teorias tradicionais é que são desafiadas pelas teorias críticas dos direitos humanos. E é aí que eu entro, e é aí que entra a importância dos movimentos sociais para o direito. Eu trabalho com perspectivas feministas, e o objetivo é sempre a gente levar a perspectiva feminista. não é só falar sobre o gênero, mas sobre tudo que a gente fala, falar das perspectivas feministas. Como a Lúcia falou, quando a gente fala de faculdades como economia, engenharia e outras ciências chamadas de ciências duras, as grandes ciências, as pessoas geralmente falam, calma, não vamos falar de mulheres aqui. Isso acontece também no marxismo tradicional, no marxismo ortodoxo, que fala que, no momento em que a gente fala dos movimentos de identidade, a gente está criando cisão, a gente está querendo fragmentar, a gente está enfraquecendo a luta, porque é classe, temos que falar de classe. Sendo que, vamos falar de classe, feminização da pobreza. As mulheres brancas ganham cerca de 75% do que ganham os homens brancos. As mulheres negras ganham cerca de 50% do que ganham os homens brancos. Vamos falar de segurança pública? Vamos. Vamos falar de feminicídio. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, de forma brutal, por serem mulheres. Se a gente jogar no Google, namorado ciumento, ex-marido traído, a gente vai ver a quantidade de assassinatos que aparecem. E não são assassinatos, deu um tiro na esposa. Não, são assassinatos, são mulheres que são mortas por espancamento, por facadas. A gente estava nas ruas ontem, e tem estado nas ruas nas últimas três semanas. E ontem, dos gritos que muitos saíram, foi fora Pedro Paulo. Eu até vim com adesivada, porque eu estava ontem divando, cheia de adesiva, e eu quis divar hoje também. Pedro Paulo, que é o candidato do Eduardo Paes ainda. A gente até estava conversando antes de ver como o Eduardo Paes ainda não desistiu de colocar o Pedro Paulo, que é denunciado pela ex-esposa por ter agredido ela. E não foi um tapinha que ele considera normal. Ele quebrou dente, ele chutou ela, ele ameaçou tirar a guarda da filha, uma violência emocional gravíssima. E a gente sabe que, majoritariamente na sociedade, criam as filhas e os filhos às mães. Então, esse cara que agride uma mulher quer levar a filha dela. Qual é o perigo que está envolvido nisso? Ele foi denunciado, ele admitiu, porque, afinal, não tem como negar. E ele diz que o que aconteceu foi que eu traí a minha esposa, ela ficou brava. Nossa, que absurdo. Casamento monogâmico, eu traí, ela ficou brava. E aí eu enfiei a porrada na... Calma aí, querido. Vocês têm um acordo, você rompe esse acordo, ela não tem direito de ficar brava, e, quando ela está brava e ela pede o divórcio, você bate nela? Tudo bem, tadinho. Sim, por favor, Pedro Paulo, venha. Não. Não venha. Então, isso é um tema de segurança pública também. Vamos falar de transporte, transporte urbano. As mulheres que são estupradas, assediadas no metrô, todo dia no trem, no metrô, no ônibus. Iluminação pública. E os estupros que acontecem nas ruas pouco iluminadas? Eu, hoje, faço uma especialização em planejamento urbano no Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano, o IPUR, da UFRJ, porque eu estou pretendendo uma vaga de doutorado lá. E eu tenho lido muita coisa sobre isso. E as críticas das autoras feministas são, além de faltar uma perspectiva feminista, as pessoas que planejam a cidade, a maioria são homens. E a iluminação pública para eles não é tão importante quanto é para a gente. Então, quando chega o Estado, chega o poder público numa comunidade, numa favela, para fazer uma iluminação formal naqueles pontos que até hoje foram iluminados por gato, o planejador não vai perguntar para a mulherada da favela onde é que acontecem os estupros. Não, ele bota onde ele quiser. Ele bota onde ele achar que é mais indicado. E o que acontece é que são mulheres que acordam três e meia da manhã, pegam o busão quatro horas da manhã para estar aqui na Zona Sul trabalhando para a gente, às seis, sete horas da manhã. E, quando elas saem quatro horas da manhã, não tem policial fazendo ronda, não tem iluminação pública, e elas estão sujeitas, sim, em todo dia a estupro. Então, não dá para a gente falar que o feminismo é uma pauta secundária, que o feminismo fragmenta o movimento. O que fragmenta o movimento é a invisibilização das necessidades que as mulheres têm, sim, diariamente, inclusive dentro da esquerda. Falando um pouquinho sobre movimento feminista, teoria feminista, acho legal a gente falar de teoria também. A Lúcia estava falando que ela foi buscar a Simone porque se identificava com a Simone e buscava entender um pouco mais a realidade. Tem uma autora que gosto muito, que é a Bell Hooks, é uma feminista negra estadunidense, lésbica, que é freiriana e fala da pedagogia para transgressão. Ela tem um livro só, escrito em português, aqui deve ter, eu comprei aqui, e ela fala Cheguei na teoria buscando um lugar de cura. E eu acho que a gente faz muito isso, de tipo, o que está acontecendo? Porque existe um padrão. As pessoas dizem que não há um gênero no padrão que se ensina. Mas, espera aí, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos defende um sujeito jurídico. Se ela não fala de direitos sexuais e reprodutivos, e aí, cerca de 50% dos humanos engravidam, e para cerca de 50% dos seres humanos os direitos sexuais e reprodutivos são importantes, sim. Então, essa Declaração Universal não é tão universal assim. Então, existe um padrão, que é um padrão masculino, e a gente é ensinada a entrar nesse padrão, apesar de termos educações generificadas desde a infância. Quando a gente cresce, a gente entra no mercado de trabalho. Mulher que aprendeu a vida inteira a ser emotiva, a pensar mais do que só com a razão, pensar com as emoções. Querida, sem emoção aqui, você tem que ser racional. Então, calma aí. Se eles aprendem um tipo de educação, e eu aprendo outra, mas, quando eu entro no mercado de trabalho, eu tenho que agir que nem eles, então eu aprendo o padrão masculino de como me comportar em sociedade, nos espaços públicos. E a gente começa a se questionar por que isso está acontecendo, por que eu aprendi de outra forma. E eu, particularmente, como falei, eu sou sapatão, e a minha mãe e meu pai eram testemunhas de Jeová. Todo mundo sempre ri quando eu falo isso. É por isso que eu falei, olha, mais ou menos, eu sou meio que a vergonha para mamãe. Mas tudo bem. Porque eu não... Porque antes eu estava falando para ela que eu acho que uma das coisas datadas desse filme aqui, que é um pouco da minha geração, e um pouco da geração da Simone Bovoar também, que é a relação com os nossos pais. Porque a gente rompeu, a geração dos anos 60, como eu falei antes, rompeu, tomou a pila, passou a ter vários namorados, e Suba Reich era nosso outro ídolo também, revolução sexual e tal. E que aí tem vários textos da Simone desse livro sobre a morte da mãe em que ela fala o quanto era doloroso para a mãe dela, a vergonha que ela sentia. Eu falei, acho que isso é datado, porque a sua geração não sentiu. E agora vem o caso. Aí eu falei, mais ou menos. Então, meu pai e minha mãe eram testemunhas de Jeová. Meu pai hoje é ateu. Mas aí eu não só resolvi deixar de ser testemunhas de Jeová, resolvi que eu era sapatão, resolvi virar ativista, e resolvi trabalhar com isso dentro da universidade. Então, olha só, mãe, não tem onde você se orgulhar de mim. Ou você aceita que dói menos, ou assim, acontece. Beijinho no ombro. E eu sempre busquei na teoria também um espaço de cura. Eu nunca entendi por quê. Por que é um problema tão grande social com quem um cara vai para a cama ou deixa de ir, com quem uma mulher vai para a cama ou deixa de ir? E a teoria fala sobre muitas coisas. Então, acho legal a gente falar um pouco de teoria também. Eu sou feminista interseccional. O feminismo interseccional vem de uma leitura que olha para as identidades de forma relacional. Uma mulher negra não é só mulher, não é só pessoa negra. Ela é uma mulher negra que tem uma condição econômica, que tem um histórico. Eu, Heloísa, não sou só a Heloísa. Quer dizer, eu sou só a Heloísa, mas eu não sou só mulher. Eu sou uma mulher branca, de classe média alta, universitária, lésbica, e que tem um histórico também. Então, o feminismo interseccional cruza as identidades porque ele entende que não existe uma opressão maior que a outra. O que existe é como as identidades se relacionam. É uma leitura que vem das feministas negras. As feministas negras começam na década de 1980, nos Estados Unidos, negras, latinas, chicanas e nativo-americanas, falando que o feminismo, que até hoje tem sido difundido, é um feminismo acadêmico. E quem está nas universidades? Mulheres, brancas, de classe média alta. Então, esse feminismo não fala das coisas que me atingem. Então, a gente tem que ampliar essa categoria mulher. A gente tem que entender que as mulheres não são só aquelas que estão nessas literaturas. Mulheres somos muito mais. E, em seguida, surgem as transfeministas, são as mulheres trans fazendo feminismo, que falam que Simone de Beauvoir arrasou. Não se nasce mulher, se torna, porque a gente é construída socialmente. Mas, além disso, não é todo mundo que se torna mulher que foi assinalada como sendo do sexo feminino quando nasceu. E não necessariamente quem foi assinalada como sendo do sexo feminino quando nasceu se torna mulher. Ela fala da transexualidade, o transfeminismo fala da transexualidade, dos homens trans, das mulheres trans. E daí vem também a busca por alianças políticas. A gente hoje pode falar do feminismo, da marcha das vadias, como sendo uma busca por aliança, uma busca por pautas comuns. E a gente pode ver também como as redes sociais modificam a forma de interação desses ativismos. Teve a hashtag do meu primeiro assédio, teve a hashtag do meu amigo secreto. A gente vai vendo que, assim como para potencializar as revoluções, a primavera árabe e também a jornada de junho de 2013, a internet é usada hoje por uma juventude que se comunica por esse canal. e isso acaba mudando também as formas de discurso. A própria Marcha das Vadias é uma marcha em que a gente faz uma concentração e confecção de cartazes no início do ato. Então, as reuniões são abertas, então qualquer pessoa pode chegar, pode fazer construção. E mesmo quem não construiu durante o ano, chegou no ato, o que eu faço? Crio um cartaz, olha aí a quantidade de cartolina que tem, pilô, tinta. Então, são movimentos que eles buscam mais a abertura dos processos. E, assim, vem, se você se sente bem em Vi, vem, se insere e faz você, o seu feminismo, também com a gente. Falando um pouquinho de por que a gente escolheu esse nome, não sei se todo mundo conhece, a gente recebe algumas perguntas, algumas críticas. A Marcha das Vadias recebe esse nome porque uma universidade no Canadá estavam acontecendo muitos estupros no campus da universidade. E aí as mulheres da universidade puxam um seminário sobre segurança, chamam um policial para falar sobre segurança, e esse policial, em um dado momento, perguntam para ele o que é possível para impedir que hajam estupros no campus. E a resposta linda dele é que a forma de haver menos estupros é que as mulheres parem de se vestir como vadias, porque, afinal, a culpa é sempre nossa. A gente não pode beber, a gente não pode usar drogas lícitas ou ilícitas, eles podem. A gente não pode andar à noite sozinha, a gente não pode ter amigo homem, a gente não pode receber nem o tio em casa se a gente estiver sozinha. 70% dos estupros acontecem dentro de casa, com pais, padrastos, tios, amigos íntimos de família, primos, mas a culpa é sempre nossa. Então elas falam, calma aí, se pela forma de eu me vestir eu mereço ser estuprada, eu sou vadia pela forma que eu me visto, então vou falar sobre quem é vadia. E é vadia toda mulher que é livre, toda mulher que não se curva, como os homens acham que elas têm que se vestir, como que a sociedade acha que tem que se vestir. Então a Marcha das Vadias está aí para falar sobre a cultura de estupro, que é justamente achar que é natural que um homem acedie uma mulher. Eu estava conversando com a minha namorada essa semana, ela falou, o cara não vira estuprador do nada, ele dá uma passada de mão na bunda da amiguinha, todo mundo acha de boas. De repente ele segura uma mulher e força um beijo na night, pô, cara, vai com calma, mas tudo bem. E de repente tem uma mina desacordada na balada e ele acha de boas transar com ela. Transar não, estuprar ela. Então, assim, isso é uma cultura de estupro, de que é de boa passar a mão no metrô, de que é de boa dar uma roçada, de que tudo bem o cara dar uma encoxada, tudo bem a mulher andar na rua, e ou gostosa. Então, a Marcha das Vadias fala sobre isso. E a gente está aí, junto de outros movimentos, o que hoje tem sido chamado das Primaveras das Mulheres, que a Jaqueline falou, mas acho importantíssimo a gente deixar muito marcado que essa busca por alianças que a Marcha das Vadias faz e outros movimentos feministas da atualidade fazem também, só é possível porque tem muita história construída. Então, essa primavera, eu até fico meio com ressalvas de falar de Primavera das Mulheres, as mulheres sempre estiveram na rua, antes mesmo de a gente reconhecer o feminismo como um movimento. As sufragistas não foram as primeiras feministas, as mulheres que já estavam no mercado de trabalho já eram feministas, as mulheres que falavam querido, vem cá cuidar do seu filho porque eu estou fazendo outra coisa, já eram mulheres feministas. Não é só a partir do momento que eu nomeio uma prática que ela acontece. Então, é muito importante a gente lembrar que tudo tem um histórico e que essas construções não vêm do nada. E usar também dessa potência que vem da juventude, das novas gerações, para fazer essa construção mais antenada que vai chegar mais longe da juventude. Eu acho bastante sintomático que a gente ainda não faz grandes mudanças. Tem 5% só das empresas multinacionais que são chefiadas por mulheres, significa que 95% é por homens. Tem uma cota, acho que de 10% no Congresso Nacional para mulheres, 90% pode ser de homens. Isso dentro dos partidos também tem cotas, mas são sempre cotas de 5%, 10%, 15%, quando nós somos no mínimo 50% da população. e mesmo essas mudanças que a gente faz ser mudanças que vêm de uma forma lenta e que ainda não desestruturam a ordem, a gente incomoda a ponto do Congresso estar sempre atrás da gente, a ponto das igrejas estarem sempre atrás da gente. Então, ser mulher é resistir o tempo todo. Eu falo muito que o que a gente faz é micropolítica diária de resistência e de sobrevivência, que a gente vai mudando aos pouquinhos e a gente vai mudando as pessoas que estão à nossa volta, nosso círculo de amigos, nosso pai, nossa mãe, estar no colégio, começa uma discussão, aquela menina beijou outra menina, um menino falando, a Maria beijou a Joana só para chamar a minha atenção. Não, querido, calma aí, Maria e Joana A, você e B. Você não tem nada a ver. Se elas quiserem ficar com vocês, ela vai atrás de você, não tem nada a ver com a história. E aí a gente vai mudando, círculos pequenos, e quando a gente muda aos pouquinhos, a gente muda muito. Acho massa que eu assisti o filme, eu gostei muito de algumas passagens, e no filme eu até perguntei para a Lúcia se eu podia falar de algumas coisas. Tem um momento que a gente atriz do filme, a protagonista, ela fala que o equilíbrio atual é a presença das pessoas que me cercam. Isso é uma coisa muito de feminismo. Um dos nossos lemas é uma música da Bethânia, não sei se é da Bethânia, mas eu conheço cantada por ela, Não mexe comigo que eu não ando só. E também, duas amigas juntas fazem uma revolução, empodere duas mulheres. É sempre a ideia da sororidade, do agrupamento de mulheres. e eu acho que dialoga muito com isso também. E a outra frase que eu achei muito massa é quando ela fala que eu amo a juventude. O que torna a velhice mais suportável é a esperança de tempos melhores para a juventude. E eu acho que é aí que a gente entra, de a gente continuar nessa micropolítica de resistência, porque é isso, conforme a gente vai mudando, cada vez vai melhorando. É isso. Aplausos 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 Aplausos